Olha lá, que doido Vocês nunca viram isso aí no YouTube, hein galera Pode botar a mão? É doido? Tá quente, né mano? Tô começando mais um vídeo aqui top Antes de entrar dentro do galpão aqui Que é onde fabricam toda a fiação que você monta no som do seu carro Vou mostrar mais ou menos como que funcionam as máquinas eletivas Tudo vem do cobre E o cobre vem tudo de fora, galera Vem tudo de fora É tudo importado Vamos dar uma olhadinha aqui Um vídeo rápido só pra vocês verem como é que funciona aqui, ó Aqui já tem um monte de fio de cobre enroladinho Vocês vão ver como é que fica os fios Tudo certinho aqui, ó Já viram o fio coloridinho aí, ó O fio passa aqui Pode botar a mão? É doido? Tá quente, né mano? Tá quente Aí, ó O fio passa aqui Aqui ele cobre E aqui ele já esfria, ó Tá vendo aí? E aí vai passando na água Aqui já tá mais gelado Aí Passou aqui Vai enrolar Tão vendo aí? Aí eles pegam Cortam na medida certa E já colocam Todos em blocos aqui, ó Pra mandar Pras lojas Mandar pra fora Aqui tem Mais de toneladas de cobre Aqui dentro dessas caixas aqui Tão vendo? Tabuloso, né, velho? E aqui tô fazendo Aquele nosso fio Que a gente coloca no som aí, ó Aí Ele vai Bota o tamanho certinho Ó o fio paralelo Ó o fio paralelo aí, ó Que a gente coloca no som Vai enrolando Vai enrolando, ó Tem a metragem certa Vai fazendo Ó o tanto É fio que não acaba mais Olha o tanto de cobre aqui, galera Essa máquina aqui Ela estica o cobre Tão vendo? Aí Tem aqui dentro Olha lá Que doido Essa aqui é a mesma coisa O cobre tá Passando E aí já vai enrolando lá, ó Vocês nunca viram isso aí No YouTube, hein, galera Como que eles fabricam O fio Do seu som automotivo aí, ó E aqui não para, galera Aqui não para, ó Não para Que é o tempo todo Funcionando aqui Desde manhã E vai até tarde da noite Os caras ralando aqui, ó E o fio de cobre Eles vêm nessas caixas aqui, ó Tão vendo? Aí vem puxando Vai lá na máquina E pum Fica pronto Olha aí, ó Louco, hein? Aqui a mesma coisa Fiozinho de cobre aí Vai passando lá dentro E sai pronto Que lé, hein, galera O vídeo rápido Aí para vocês De onde eles fazem Todo aquele fio paralelo Aquele fio que você usa Mais grosso Mais fino Para você usar No som Depois de pronto Tudo embaladinho Aí, ó Para você levar para casa Top demais, hein? Então é isso Se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal E tamo junto Diretamente daqui de São Paulo Na fábrica da Triton Alto-falantes Beleza? Então é nóis Tamo junto Tchau Tchau Tchau